e bom dia bebê o bebê bom dia tá de maiô no jeito de entrar na água em no jeito de entrar de maiô bom dia loki lindona tá preparada tá preparada vou pegar aqui o o carrinho de aurorita que é pra gente curtir agora o marzão vamos que vamos você tá pensando que isso é 4x4 é um jipe fala galera que assiste o meu canal tudo bem com vocês juninho aqui pra mais um vídeo já estamos aqui ó com a presença ilustre da loki e aurorita minha princesa e minha rainha a gente tá dando agora aquela voltinha pela praia quem assistiu o último vídeo aí viu o que é que eu mostrei pra vocês brigado o camarada deixou a gente passar aqui a gente agora vai curtir aquela praiazinha na lagoa que a gente nunca veio aqui na lagoa de óbidos a nossa primeira vez né uh a a lobo, lobo, lobo.. Ah! 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 Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Acabou não. Como eu estava dizendo aqui pra vocês É a nossa primeira vez Aqui na Lagoa de Óbidos Muito linda, a gente já deu uma voltinha aqui ontem Mas hoje eu vou entrar no mar Hoje eu vou mergulhar, hein A aurora também A aurora vai entrar na água? Não, não vai Vai entrar na água, bebê? Hã? Água gelada, hein E ontem a gente que tirou o chapéu de sol O chapéu da praia Para vir pra praia Quem não tem cão, caça coguê Olha aí o chapéu de chuva Para o sol, é isso mesmo Paramos aqui pra tomar um cafezinho Com uma vista dessa aqui, hein Cê tá doido, motorista Galera, olha quanto peixe aqui, cara Meu Deus do céu Peixe aqui tem, tá? Peixe tem, galera Não sei se tá dando pra ver direitinho Pequenininho Cê tá doido, motorista Peixe tem demais O sol foi embora, galera Bateu um vento aqui agora, aqui, meu filho Olha os filhotinhos, galera Olha os filhotinhos E ele Acabaram de nascer Aí pessoal, já abri aqui o todo Coloquei uma mesinha para a gente comer lá de fora hoje Louquio já tá fazendo um almoço ali, ó A aurorita já acordou Bebezinha Ô bebezinha E esse bebezinha do papai Que linda Coloquei um lixinho ali também Vamos almoçar daqui a pouquinho, galera Fui lá na praia, cara Fui lá na praia, mas não teve jeito não, tá? Cê tá doido, motorista Um frio danado, menino Hoje tá com vento Hoje não tá muito calor igual ontem Mas eu não vou embora sem entrar na água, não, meu filho De jeito nenhum Já estamos aqui pegando aquele almocéticos Olha aí Um estrogonofe de frango Louquio fez ali, ó Hum, que delícia, hein Tomando um suco aqui Tranquilinho A aurorita tá bebendo água Ó Eita noz, hein De colher De colher, ó Bebe água na colherzinha Deixa eu ver Hum Que tortoso, papai E água? É Hum Hum, delícia, hein Que tortoso Vamos seguir aqui com o nosso Almocinho Porque daqui a pouquinho, meu filho Daqui a pouquinho é praia, hein Daqui a pouquinho é praia Não, agora o calor aumentou Não, agora tá fazendo calor Ah, e o vento tá indo O vento tá indo Mas só que o calor agora tá quebrando Hum, tá quebrando Agora o vento Agora o calor tá quebrando Hã? Cê fala com os outros que tá ventando assim Olha lá O todo tá paradinho aqui Eles não vão acreditar que tá com o vento Tá vendo? O cara colocou ali um Aí cê pensa O camarada puxou um todo ali Mas meteu Foi um avançado quase ali Meteu Fechou ali Hã? Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Galera, voltamos aqui na praia Depois daquele almocinho Topzera Olha o que que tá acontecendo aqui já Meu filho Tá enchendo Olha só que top Hum Hum Água é fria, galera Olha, aqui já é fundo Onde tá esse barquinho aqui na minha frente Ali não dá pé não Nem ali na metade do caminho Aqui já não tem pé mais Pra mim, que sou grande Eu tenho Grande assim, né? Tem 1,83m Eu não tenho pé aqui não Aqui, por isso que tá vazio aqui Eu não tenho a criançada brincando Porque é fundo Fica só o pessoal pescando E o pessoal amarra os barquinhos aqui Essa região toda aqui é fundo Tá vendo? Lá no finalzinho Lá na praia É rasinho E do outro lado lá Lá na frente lá Também é mais rasinho Aqui já é mais fundinho Mas dá pra ver o chão tranquilo A água é cristalina Agora o que eu quero mostrar pra vocês Olha Não sei se dá pra ouvir o barulho Mas olha a força da correnteza Ó Consegue ver? Isso é sinal de Que está enchendo a lagoa O marzão tá pra lá, ó Então, meu filho Ele tá enchendo aqui Mas eu tô Não sei se eu vou entrar não, viu? Lóquio, não sei se eu vou entrar não, véi Lóquio tá ali em cima Ali com a aurorita Eu acho que eu só vou entrar pra não ficar feio no canal, viu? Porque hoje não tá É Tá muito forte a correnteza aqui, ó Na frente aqui, ó Tá forte Igual eu tô falando, só Tá gelado Tá gelado, mano Cadê? Tá passando? Cadê o peixe? Eles tão vindo na correnteza É por isso Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar Mas se eu chegar ele vai sair, né? Cadê? É, eles vêm É igual agora Como tá enchendo Eles vêm junto com a correnteza Vêm do marzão pra cá, ué Ah, eles aí tentando vencer a correnteza Coitadinho, não consegue não, meu filho Olha lá, tá levando esse tudo embora, ó Tá levando esse tudo pra dentro da lagoa Gelado, hein Gelado Eu até poderia entrar aí só pra gravar Mas tá frio demais, ó Não mexer com esse tentão, bora Nossa, tá gelado demais Tá igual Nazaré, ó Que dia, hein Hum Galera Tô voltando aqui, mas arreguei, tá? Arreguei, galera Tá frio demais, você tá doido, motorista Tô nem sentindo minhas canelas mais não, ué Meu Deus do céu Dá não, velho Hein, Luquio Tu é doido, isso aqui tá igual o Polo Norte Não, arreguei Arreguei Era a primeira vez aí, ó Arreguei, não entrei na água, não vai ter jeito A missão Arreguei, galera Sem comentários Tô aqui voltando com meu chinelinho na mão aqui Não entrei, não Galera Descer aqui agora pra fazer o serviço Mostrar pra vocês aqui a área de serviço Como que é, ó Tem duas Duas vagas, né Dá pra parar dois motorhomes aqui Um de cada lado Bem tranquilinho Vi que é bem organizado Tá bom Parte da cassete aqui Tá aqui desse lado Eles tem até mais Tem uma aqui, tem outra ali Tem uma outra do outro lado Não, não Ali já é pra lavar a loiça Então só tem duas mesmo Pra encher a caixa d'água O depósito d'água Tem duas do lado de cá Ou seja, tem água limpa de um lado Duas desse lado Pra você lavar a frente também E uma desse lado de cá Mas é isso aí A área de serviço Tranquilinha Vamos fazer o serviço aí Pra gente poder seguir viagem Vamos que vamos Tchau Tchau Bom galera Já arrancamos aqui Da lagoa de Óbidos Estamos com destino Aonde, Lóquio? Não vou falar Pro vídeo não ficar longo A gente vai encerrar por aqui A aurorita já tá ali, ó Só curtindo aquele soninho Que daqui a pouco já vai Entrar rasgando A gente tá indo pela estrada nacional Estrada linda, maravilhosa Do lado do mar Olha o marzão aí Olha o marzão aí, galera A gente tá seguindo Uma parte aqui do litoral Beleza? Tamo sempre junto Se inscreva no canal Se é novo Ativa o sininho das notificações Compartilha o vídeo Com os amigos E te espero Na próxima aventura, hein? Aonde será, galera? Aonde será? Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON